Olá, irmãos e irmãs de fé. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mensagem Jumbando. Para o vídeo de hoje, trazemos a proposta de mudança em tudo o que está denso e negativo em sua vida. A força de Oxumaré, orixá das mudanças e transmutações presentes nessa oração, lhe ajudará a trazer toda a mudança em sua vida, auxiliando na superação de dificuldades e trazendo toda a transformação que julgue necessária em sua caminhada. Muito obrigado a todos pelo constante apoio e, portanto, ajudarem no crescimento desse projeto de amor, fé e axé. Estamos chegando aos 40 mil inscritos do canal. Pedimos que possam continuar a dar o apoio possível, deixando o like já no início do vídeo, inscrevendo-se no canal e ativando todas as notificações para serem sempre atualizados quando houver uma nova mensagem, oração e demais conteúdos do canal. Caminhos fechados, problemas familiares, sente-se vulnerável? Quero uma ferramenta para ajudar na solução de tantos problemas. Com o e-book Mensagem de Umbanda, orações poderosas, aliada a sua fé e devoção, a amada espiritualidade de Umbanda, você terá a ajuda necessária para auxiliar na resolução de seus problemas. No e-book, temos um pequeno compilado de orações escritas que estão presentes no canal Mensagem de Umbanda, além de algumas orações exclusivas. Orações essas, que muito ajudaram, ajudam e ajudarão aqueles que precisam de auxílio. Ao adquirir o e-book, a um preço simbólico, você estará auxiliando na manutenção do templo da Casa de Pai Oxóssi, Amigo de Axé, além de estar ajudando a futuros projetos de caridade que o templo proporcionará àqueles que necessitam. Cliquem no link da descrição para mais informações e ajude a esse projeto de amor, fé e axé. Gratidão a todos. Salve Oxumaré, Arrobobô e Oxumaré. Oxumaré, orixá da transformação de todas as coisas e em todos os planos, prestamos nossa homenagem, devoção e gratidão por vossa constante presença em nossas vidas. Em vossas energias, poderoso orixá, que somos capazes de nutrir as forças necessárias para a superação e inversão de todas as dificuldades que nos levantamos. E nesse momento Oxumaré, em que nos vemos cercados pela penumbra da negatividade que faz nossas existências se tornarem pesadas e penosas, recorremos a vós, para que com o vosso poder possa nos ajudar a reverter, transmutar e transformar toda essa negatividade em fonte abundante de luz e positividade, para que possamos viver a vida encarnada de forma leve, harmoniosa, tranquila e feliz. Oxumaré, mestre na transmutação e amplificação das energias de axé, socorros. Vós que consegue prismar a luz de Oxalá na potencialidade das sete linhas sagradas. Pedimos e somos convictos de que tens o poder de atuar em nossas vidas, suprimindo toda a negatividade em nossas vidas e positivando nossos espíritos com a luz divina das bênçãos do alto. Que possa, Oxumaré, reverter o ódio em nossos corações em ponte abundante de amor e empatia, o azar em sorte abundante, o depauperamento em pura prosperidade, a escassez em extrema abundância e o ceticismo em pé e vida. Cremos em vós, orixá que rege e governa as mudanças e transformações do cosmo, que em vossa força de transformação possamos ser amparados e abraçados, transmutando todo o negativo em abundante positividade em nossas vidas, e possamos expurgar aquilo que não nos serve e nos é prejudicial na caminhada da vida teia. Que a partir de hoje e até os nossos últimos dias encarnados, possamos ser apenas condutores de bênçãos em nossas vidas, e estejamos sempre aptos a alcançar nossos objetivos e realizar aos nossos sonhos e desejos. Irmãos e irmãs, façam seus pedidos ao Oxumaré. Que assim seja, assim se faça, assim se cumpra e está feito. Salve Oxumaré, arroba o boi Oxumaré. Gratidão. Muito obrigado, irmãos e irmãs, por ficarem conosco neste vídeo até o final. Se esta oração chegou na hora certa, tocou o seu coração e reacendeu suas esperanças, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Você conhece algum irmão ou irmã que está precisando de transformações em suas vidas? Compartilhe este e outros vídeos do canal através das redes sociais. Oraremos a todos os irmãos e irmãs que precisam de auxílio. Deixe seu comentário, que nenhum irmão e irmã será esquecido. Axé a todos. Axé a todos.